E aí, é RJ aqui, bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui jogando Modern Strike E aqui é o meu, esse é o jogo que eu jogo É o melhor jogo de tiro pra mim Se vocês quiserem o jogo é só procurar na tua história Modern Strike Que vai tá lá na primeira parte Bora aqui jogar no Dead Match em equipe E vamos nessa pessoal Pra vocês que não sabem aí, eu tô melhorando o canal Nas melhorias E nesse lugar aqui eu gosto de usar Sniper nesse lugar aqui E já que veio uma cor melhor pra mim, então eu vou usar a melhor coisa Usar a melhor coisa pra mim Puxei, eu jogo muito Dei um tiro numa perna E fiz uma vítima Fiz uma vítima com um tiro só Tá louco Tem gente vindo Droga Me mataram Me mataram de longe Mas me mataram de longe E já tô Vou desmaiber de novo Olha Não sou doido Não era pra ter usado o meu Sniper não Seu maluco Tá bom Já usaram o meu Sniper Aí, olha Tão os armistas Agora 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 vamos Uhum Dei Eu fiz uma vítima Eu tô Tô Ih, rapaz Que tinta é essa, homem? Deve de vida louca Já que ele roubou minha Minha arma Então que tal eu roubar as delinhas? Tum Peguei Não, peguei Peguei de longe Cadê? Não, não peguei de longe não Eu não sei Droga A mesma pessoa me matou A mesma pessoa Ô, coisa ruim Eu vou ser morto pela mesma pessoa Tô com uma Scout Uma Scout é uma Sniper Ai, vem Que doido Eu só tenho equipe Peguei Peguei a arma Pra eu matar todo mundo Olha Ele tá matando Através de parede Isso aí é Isso aí é Isso aí é brincadeira Droga Nossa O cara que tá com a Com a DSR Que é Que arma é bem forte Meu Deus O cara tá indo Na pistola Hum O cara entra na pistola Olha Tem um monte de arma aqui Não É a que eu quero Essa é a que eu quero Não Já foi aqui Uma rodada Pessoal Uma rodada Uma rodada aqui Pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam aí no canal Se você gostou Valeu Se você gostou Aí se inscreve Deixa o like Então valeu Falou E fui